Mas pra algumas pessoas é normal Então assim Juliette revela, hoje tem o mais do que preciso Assista Você não precisa falar em números assim Mas comparando com o que você ganhou no Big Brother Quantas vezes você já multiplicou isso trabalhando? Muitas Muitas, muitas, muitas É muito É mais do que Agora assim, o meu muito Depende do referencial Pra o que eu vivia é Mas pra algumas pessoas é normal Então assim, é muito mais do que eu precisaria